Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do Parcelente e gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos e como minha porta está mostrando para vocês, olha só que coisa mais linda que a gente vai fazer hoje a gente vai fazer o modelo de pão do mês de novembro então vamos lá para saber como que a gente vai fazer essa maravilha Perfeito, então vamos lá para saber como que a gente vai fazer o nosso lindo modelo de pão do mês de novembro aqui nós temos aqui a massa do pão de leite eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês verem como que a gente faz a massa do pão de leite então aqui eu abri uma tira de massa, aproximadamente aqui tem mais ou menos um quilo de massa então aqui nós vamos fazer o que? nós vamos abrir uma tira de massa, aqui eu deixei 10 minutinhos descansando já e aqui olha, mais ou menos um meio centímetro mais ou menos de espessura, tá certo? então aqui a gente vai fazer o que? nós vamos deixar a nossa massa aberta e aproximadamente aqui uns 40 centímetros por aproximadamente, até uns 50 centímetros aqui mais ou menos por mais ou menos aqui, olha, uns 35, tá certo? então é interessante que ela fique comprida para lá, tá bom? então a gente vai pegar uma canetilha, uma faca ou o que você tiver e aqui a gente vai mais ou menos, olha, medir aproximadamente, olha, uns 10 centímetros aqui, olha então nós vamos precisar aqui de 8 peças de 10 centímetros e vamos precisar também de 8 peças de aproximadamente 6 centímetros então aqui a gente vai tirar, fazer um retângulo, como se nós fossemos fazer um croissant então aqui a gente vai tirar mais ou menos daqui, olha, mais ou menos desse ladinho aqui, olha, uns 10 centímetros e a gente vai, olha, com a nossa carretilha até o fim fazendo esse triângulo bem grande aqui, olha, dá para ver, né amor, tá bom? então aqui a mesma coisa, olha, aí aqui a gente vai trazer, olha, daqui para lá e a gente vai cortar aqui, olha, 8 pedaços dessa forma aqui que vocês estão vendo, tá vendo? vamos tentar acompanhar aqui que dê sempre o mesmo resultado 1, 2, 3, 4 então aqui nós temos 8 pedaços de aproximadamente aí uns 10 centímetros aí depois é só a gente dar a puxadinha aí que ele dá o mesmo resultado então aqui agora a gente vai completar nossa massa com 6, né? então aqui com 8 de 6, olha, então aqui, olha, aqui e aqui, tá bem? então agora aqui a gente vai fazer o quê? vamos deixar aqui o restante de massa que depois a gente aproveita esse aqui eu tenho uma forma de ar removível se você não tiver o ar removido, aqui nós temos é de 30 centímetros, tá? se você não tiver, pode fazer numa sua forma mesmo só você cortar um pedaço de papel manteiga colocar no fundo para que você possa desenformar mais fácil o seu pão aqui nós temos também, olha, o nosso recheio nós vamos fazer de goiabada, que a minha princesa escolheu então aqui nós temos aqui, olha, 8 pedaços de uma tirinha de goiabada porém nós vamos cortar no meio, para virar 16 pedaços que é o que vai virar nossos pães então aqui eu já tinha tirado então aqui é só cortar no meio então nós temos aqui 16 tirinhas, certo? então aqui a gente vai fazer o quê? vamos pegar aqui uma tirinha do nosso pão dessa forma aqui, olha vamos dar aquela alagrecidinha vamos pegar aqui um pedaço da nossa goiabada vamos por aqui e aqui a gente vai enrolar dessa forma aqui, igual o croçãzinho desse jeitinho, vamos puxar aqui um pouquinho e a gente vai enrolando vai enrolando vai enrolando até o término da sua massa vai ficar dessa forma aqui, tá certo? a gente dá uma ajeitadinha nela e aqui a gente vai pegar a nossa forma e vamos colocar os 8 pedaços grandes aqui, olha, dessa forma sempre com o friso do nosso pãozinho aqui, olha, para baixo, tá certo? então aqui eu vou enrolando aqui, olha vou mostrando para vocês, vamos lá isso, estamos chegando aqui no finalzinho então aqui eu deixei somente aqui para a gente mostrar para vocês o final aquele restinho de massa aqui que sobrou eu abri ela novamente aqui quando eu cortei o último pedacinho e mais um pedacinho pequeno aqui para que a gente possa estar fazendo o finalzinho então aqui sobrou, lógico, o pedacinho da nossa goiabada vamos partir ela aqui só um pedacinho para que a outra também tenha, né? então aqui, essa daqui é a pequenininha esse daqui é completar o restante então aqui, olha, para a gente fazer a sua colchinha é só você enrolar aqui, olha e com as duas pontinhas dos seus dedos aqui, olha você aperta aqui, olha essas lateraisinhas, olha para que ele faça, olha o formatinho, olha bonitinho, gordinho, olha e aí você vai enrolando, vai enrolando até ele completar aqui, olha e ficar esse croçazinho pequenininho aí, gordinho, tá certo? aqui também a mesma coisa porém desse jeito aqui, olha a gente vai só levar, olha não vai precisar apertar nas laterais porque ele vai fazer o complemento do nosso pão, tá bem? então vai ser desse jeitinho aqui, olha vai ficar de pézinho então vamos montar aqui, olha é desse jeito, gente, olha você vai colocar os oito maiorzinhos das laterais de comprido e esse outro aqui, olha os menorzinhos a gente vai colocar aqui, olha casadinho aqui, olha desse jeitinho aqui, olha sempre com o frisinho do nosso pãozinho para baixo pode dar um espacinho não tem problema porque quando eles crescerem ele vai fazer esse daqui aqui certinho o ladinho dele que deve ser, olha desse jeitinho aqui e aqui o nosso pãozinho nós vamos fazer isso vou dar aquela apertadinha aqui por aqui, mas é mais fácil a goiabadinha, né? fica mais pra cima a goiabadinha, né? então aqui a gente vai casar ele aqui, olha tá certo? agora aqui a gente vai pincelar com gema deixa eu pegar aqui aí, olha perfeito, gente, olha agora, olha só completamos aqui, né? só passar a nossa gema nos nossos pãezinhos aqui, olha todinhos então agora aqui, olha ficou bonitinho, né? dessa maneira aqui, olha a gente vai deixar eles crescerem 80% do tamanho que vocês estão vendo aqui e aí a gente vai assar em um forno a 180 graus por aproximadamente 30, 40 minutos mas também depende do seu forno antes de você levar ao forno você pode jogar um açúcar granulado você pode jogar semestre de chia enfim o recheio também não é necessário que seja só de goiabadinha você pode rechear do que você quiser pode fazer de presunto de queijo de parmesão enfim, do que vocês quiserem então faz mostra pra gente também, tá bom? então vamos esperar de crescer aço e mostra pra vocês o resultado final tá, aguenta aí perfeito, né gente? olha só o resultado final do nosso pão do mês de novembro olha que coisa linda o aroma, então não tem muito o que dizer não, né? a gente só fala mesmo pra vocês pode fazer o recheio a cobertura que vocês quiserem aí tá certo? então pra gente saber, né? vamos lá, amor vou pegar só uma fetinha aqui eu deixei ele aqui na base da nossa forma então só vou tirar só essa daqui só pra gente ter mais ou menos uma ideia de como é que tá essa massa de pão gente, olha olha só vamos ver aqui, amor e a nossa goiabada no centro olha só ai meu Deus e agora? qual dos dois? esse aqui? gente, que maravilha olha, eu sou muito suspeito em dizer porque olha olha só, amor olha perto aqui é a goiabada ó gente, pode fazer com a goiabada no terceiro dia vocês vão adorar mas pode ser feito de presunto de queijo pode ser feito de creme de leite doce de leite faz aí manda a sua pra gente ver, tá bom? a gente gostaria de bem saber de agradecer a todos que estão acompanhando os nossos vídeos você que chegou agora se inscreve aí no nosso canal põe o joinha pra gente também acompanha as nossas outras receitas aciona a campainha pra quando a gente colocar uma receita nossa vocês estarem aí recebendo de primeira mão a gente passa a postila também se quer se interessar conforme a gente ajudar vocês a ajudar a gente gente, olha muito obrigado continue passando a gente e até a próxima